Olá pessoal, neste vídeo mostrarei para vocês este sensor de temperatura compatível com Google Home e também com a Alexa. Então bora para o vídeo. Então este é o sensor, sensor de temperatura e umidade, ele é da plataforma Tuya, ou seja, você pode conectar ele no aplicativo Tuya Smart ou no Smart Life. Abrindo aqui a caixinha, ele vem muito bem embalado, vem desse jeito aqui, e também vem com um manual de instrução. Manualzinho bem simples, todo em inglês. Esse aqui é o dispositivo, ele tem um sensor aqui na parte de baixo e aqui na parte de cima um botãozinho de reset. Abrindo aqui, só pegar uma moeda ou qualquer coisinha e só torcer para o lado. Utiliza uma bateria CR2032, e aí vou colocar de novo aqui. Vou fazer aqui um vídeo rápido aqui de como fazer a integração dele. É algo muito simples de fazer. Eu vou fazer ações dele e tudo mais, que ele vai aparecer também lá na sua Alexa e também no Google Home. Vou mostrar aqui para vocês a integração no aplicativo Smart Life. Como eu falei, você pode utilizar também o aplicativo Tuya Smart. Esse dispositivo, ele é ZigBee, ou seja, obrigatoriamente, você vai precisar de um hub. Eu vou utilizar esse hub da Tuya. Para você adicionar, você pode adicionar diretamente no hub. Você vai lá no seu hub e vem aqui em adicionar sub-dispositivo. Vai colocar se o LED já pisca. Basta você apertar o botãozinho aqui, até o LED começar a piscar. Começou a piscar, basta clicar aqui em já pisca. Pode ver que a Alexa já encontrou ele, apareceu aqui nos dispositivos. Ele tá aqui, basta dar um concluído. Muito simples e fácil de adicionar. Pode colocar aqui o nome, renomear, vai como temperatura e sensor de umidade. Só vou colocar aqui como temperatura. Vou guardar e dar um concluído. Olha assim, apareceu aqui como 30 graus. É porque eu tava segurando aqui no sensor, na parte de cima, então por isso que aumentou bastante essa temperatura. Fiz alguns testes aqui com ele. Funciona para mim perfeitamente. E aqui eu tenho a parte de histórico. Eu vejo aqui o gráfico da temperatura. Como eu acabei de adicionar, então não tem nada de dados aqui ainda. Mas se eu deixar ele por muito tempo aqui, vai começar a mostrar um gráfico aqui de umidade, na parte de cima, e aqui embaixo na parte de temperatura. E aí eu tenho aqui dia, mês e ano. Então ele vai gravar esse histórico aqui. Então isso é ótimo, caso você queira pegar um histórico aí já mais antigo do dispositivo. Outra coisa é aqui em notificação, que você pode adicionar aqui, você pode adicionar aqui e faça uma notificação para você. E aqui eu tenho a bateria dele. Mostra aqui, quando a bateria estiver acabando, vai mostrar aqui. Então basicamente é isso aqui desses dispositivos. Aqui em configurações, no lápis, você pode alterar o nome. Mostra aqui que é compatível aqui com o Google Home e também com a Alexa. Alexa. E como vocês viram aqui, ele apareceu aqui na Alexa. Vou mostrar aqui. ele já apareceu aqui. 30.7 graus. Você pode perguntar se você deixar ele em um cômodo em determinado lugar, e você pergunta qual é a temperatura daquele ambiente ali, ou pedir pelo número do sensor, que vai mostrar para você lá na sua Alexa por comando de voz ali e tudo mais. Basicamente é isso aqui dele. Então eu vou mostrar aqui na tela inicial. E aí você pode criar algumas rotinas com ele e tudo mais. Basta você vir aqui em mais. eu já tenho algumas que eu criei aqui. E aí você pode definir aqui. Eu tenho algumas opções aqui. Quando eu tocar, quando eu mudo status, localização. Aqui quando o dispositivo mudar de status, seria aqui. Quando o dispositivo mudar de status. Eu tenho alguns aqui. Então seria a temperatura. O que você quer? A temperatura, a umidade, a bateria ou a temperatura. Por exemplo, se a bateria estiver acabando, você pode adicionar uma ação. A umidade estiver baixa ou alta, você também define aqui. E temperatura. Você define aqui qual a temperatura de febre maior que ou menor. Você define aqui. E próximo, o que você vai adicionar aqui? O dispositivo. Por exemplo, vou pegar essa tomada aqui. Que é essa que vem aqui em tomadas. Aí ele seleciona aqui tomada 1. Ligar ou reverter o estado, se ela estiver ligada ou desligar. Então é algo simples que dá para fazer utilizando esses sensores de temperatura. Não somente com a tomada. Você pode utilizar também controlador universal para ligar ar condicionado. Isso aqui é ótimo para fazer acionamentos. Você pode ver que eu já até utilizei ele aqui no controle universal. Deixa eu voltar aqui. Opa. Vou voltar aqui nessas aqui que eu já tenho. Aqui ó, eu fiz um teste aqui de um vídeo que eu já fiz. Que é um sensor de temperatura. Que é um controlador universal que tem sensor de temperatura embutido. Eu fiz até esse vídeo aqui. Eu deixo no cards aí para você dar uma olhadinha lá. Beleza? Mas isso aqui é ótimo. Tem até um outro aqui ó, ele é muito similar ao da Xiaomi. Esse é da Xiaomi, tá? A carinha aqui da Xiaomi. Bem similar mesmo, olha só. A diferença é que esse aqui é mais arredondado e o sensorzinho aqui também muda, tá vendo? Olha só. Muito parecido. Ambos utilizam a bateria CR2032. Então é isso que eu tinha mostrado para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Caso tenha gostado, deixe o joinha. E se você não é inscrito aqui no canal, que se inscreva. Então, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!